Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hahahaha PORRA VIADO Aqui é um quarto irmão Viado juro Aqui tem uma casa mano É sério É um sótão mano Mano juro não ri mano É sério Tem uma casa aqui mano Tem uma casa aqui juro Juro Rapaziada é sério mano tem uma casa aqui dentro mano Juro Olha isso aqui, rapaziada Olha, ele tá dormindo aqui, filha da mãe Olha isso aqui, mano É uma casa Ô, irmão, você tá aqui dentro? Mano, é uma casa Olha isso, pai Eu não vou pegar o bagulho dele e colocar a barbanquinha Do boquinha pra ele viver feliz para sempre Eu vou botar fogo em tudo que é dele, pai É sério, eu vou pegar tudo e vou botar fogo porque... Chega, chega, mano Cuidado, se ele estiver lá dentro, é de verdade Se ele estiver lá dentro Já era, eu vou pegar esse cara ali Cuidado, mano, sério Não acredito, Léo, que você foi lá dentro e pegou os bugs dele, mano Vamos jogar ali? Vamos, mas agora Na terra, né, pra não estragar o chão É isso, tá ótimo Fechou? Moça, moça Foi, pai Mano, já era Não sobrou mais nada do morador brasileiro, rapaziada O que é? O que é? O que é que você quer aqui? O que é que você quer aqui? Eu não botei fogo, não Eu não botei, não Rapaziada, ele desligou tudo Ele desligou a luz da casa inteira, mano Mano, desligou as luzes, ó Tá vendo? Não tá nada ligado Para, mano Que é isso? Que é isso, irmão? Que é isso? Você vai destruir minha porta Você vai destruir minha porta, mano O que é isso? Você tá louco, irmão? Sai daí Você sai daqui Mano, você tá louco, velho Você tá louco? Sai daqui Sai daqui, mano Sai daqui Sai daqui Mano, esse cara é louco Esse cara é louco Ai Nossa, minha mão Ai Não vou abrir Sai daí Sai daqui Mano, se eu pegar você, velho Eu vou quebrar sua cara, irmão Eu vou pegar Sai daqui Sai daqui Mano, que é isso, velho Para, mano Parou Chega disso, velho Mano, chega Chega Mano, eu vou pegar você, irmão Mano, para com isso, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Você tá quebrando tudo, velho Para Chega Chega Chega, mano Mano, olha isso Esse cara é louco Olha o que me fez Quê? Para, mano Para, por favor, velho Por favor, mano Para, mano Por favor Que isso, velho Você tá destruindo meu quarto Socorro Socorro Mano, que é isso Olha que cara louco, mano Socorro, velho Que é isso, mano Para Mano, que é isso Mano, já era meu quarto Já era, mano Já era, mano Mano, eu vou pular daqui Vou pular daqui, mano Eu vou pular daqui Mano, eu juro Eu vou pular daqui Para, mano Por favor, para Mano, ele vai entrar na minha casa Ele vai entrar, mano Oh, para, velho Para, por favor Você tava destruindo a casa, mano Parou Você tava destruindo Você tá vendo que você não é bem-vindo aqui, mano Você não é bem-vindo aqui, velho Vai embora Vai embora, mano Já era Já era, mano Ele vai entrar Ele vai entrar Não tem o que fazer Ele vai entrar, mano Ele vai entrar, juro Ele vai entrar, mano Eu vou pular Para, para, mano Por favor Mano, tá voando um pedaço aqui Parou Mano, ele vai entrar, mano Ele vai entrar com o machado, mano Ele vai entrar com o machado, mano Deus do Senhor de Deus, velho Parou, por favor, mano Por favor Oh, socorro Parou, mano Por favor, já era Já era, mano Já era Socorro, mano Mano, pelo amor de Deus, mano Mano, eu vou correr Vou fechar aqui Você é louco Que isso? Vai, seu otário Boa, irmão Tudo bem? Mano, olha o que ele fez com o meu quarto, velho Olha o que ele fez com o meu quarto, rei Vai, vacilão Boa, irmão Agora eu pedi o que você falava Viu? Viu? Entra para dentro Você viu que ele desligou a luz do quarto, mano? Da casa inteira? Só chama a polícia aí, mano Que a gente... Ele está levantando, Léo Sério? Está levantando Léo, está levantando Relaxa, eu estou com outra aqui na agulha Demorou Viado, como que ele comentou esse tiro? Ele está de colete? É de sal, tá ligado? Mano, mano Ele está tordoado Está tordoado Ele está tordoado Oi, viado Já era Já era Viado Já era, mano Mano, viado, o Samu, viado Não, acho que ele... Olha lá, está mal, viado Meu Deus Eu peguei a munição mais forte com sal, viado Nossa David David, machucou? David 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 Desculpa, viado Mas você passou dos limites, mano Cadê o machado dele? Eu já joguei para fora Ô, David, desculpa, mano David Viado, o que ele é muito forte É muito forte, de verdade Mas pelo menos ele não vai vir mais, né? David Coisa ruim David David Viado, ele não está entendendo mais nada Ô, David É muito forte, Samu, assim Será que eu acho que eu vou dar mais um nele, mano? Está louco? Não Você vai derrubar ele, mano Mas a gente desmaga ele, mano Será que eu dou mais um? Mano, acho que se você der mais um A gente consegue tirar a máscara dele Já revela, já agora Marial, pode matar ele, se você matar David Vou dar mais um Dá Mano, acho que se você der agora Agora ele nunca mais vai mexer com nós, é David, está tudo bem? David David Você vai parar? Chega Chega Você vai parar, David? Chega Eu vou ter que dar mais um Para você aprender Você passou dos limites, irmão Eu já falei Você está proibido de entrar aqui na casa agora, ok? Você está proibido de entrar na casa Volta para a sua cidade, demorou? Você passou dos limites Eu até agora estava passando a mão na sua cabeça Mas agora eu vi que você não passa de um doze, mano Você não é bem-vindo aqui, não Fechou? Está tudo bem que os moleques conversaram lá com você Mas sempre se faz, demorou? Falei, mano Ele é assim, mano Ele é assim Mano, você acertou ele em cheio, velho Olha aqui a bagunça que ele fez Mano, é a munição mais forte que eu tenho Sorte que eu deixo ela lá no quarto, tá ligado? Caramba, velho Juro Eu estranhei, mano Eu estranhei, sabe o quê? Que desligou a luz da casa Aí passou Mano, passou uns dez minutos, tá ligado? Ele veio Eu vou descer lá Eu vou tirar a massa dele agora, velho Demorou Ele está aqui, olha, no quarto de chão Toma cuidado Ele desligou a luz da casa? Foi, mano Foi Mano, ó Não tem nada de luz, rapaziada Ah, foi mal Ele veio pra cá David David David, eu não vou tirar mais em você David Eu não sei onde ele pode estar, mano David 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 Mano, eu já queimei o esconderijo dele, tá ligado? Não Ele está aqui em algum lugar David Mano, ele pode estar em qualquer lugar, tá ligado? Só que ele está meio atuado Ele está meio atuado Não, não, não Posso te dar um Um bisu? Mano, você viu o que ele fez com a minha porta, mano? Você viu o que ele fez com a minha porta? Para ele entrar lá agora dois minutos O que? Não dorme já essa noite aqui, não Vamos lá com a elite Demorou Vamos dormir lá, mano Não tem como dormir aqui Como que eu vou dormir sem porta com o cara com o machado querendo pegar eu? David Cara, de vulto de doce, não tem como ele ter sumido assim? Vai estar na garagem, Léo Léo Aqui? David O negro Não foi ele que desculpa a luz não, mano? Todas essas casas sem luz Ah, é verdade, ó Mas foi ele não, mano Pensei que tinha sido ele David Ele sumiu, mano Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma porta de ferro, mano Porque com uma porta de madeira, você viu que é a segunda, mano? Ele quebra, tá ligado? Ele sumiu, mano Ele sempre some Mas onde ele vai? Ah, ele vai pro esconderijo dele Só que o esconderijo dele lá, lá perto do carro do Gui, tá ligado? Não, mas o carro tá fechado, ele desceu Só se ele tem outra entrada por lá Aí, tá aqui no quarto, velho Viu, né? Peçou por ele? Eu não vi, velho É que o carro passou Vou olhar pra você, eu ia pro Elite, mano Se não eu dormi aqui, né? Seu quarto tá aberto Caralho, velho Eu falo, mano Esse cara é louco, ele tem problema E você viu que ele tá com problema comigo Tá vendo? Mano, não sei a mancada, rapaziada Eu vou dormir na casa do Renato Pro Elite, gente O... lá no Elite, pode ser? Você vai passar a noite aqui? Pode ser Você vai passar a noite aqui? Ah, espera aqui, eu não vou ficar velho, se doido não Dente! Pera, você levou uma sorte Que eu... Eu escutei só, socorro! Eu tava... Eu vi um pá! Pá! Você tava deitado no seu celular? Tipo, tava deitado mexendo no celular? Eu tava com música, num foninho Tipo, na internet, tá de boa No Instagram Eu vi pá! Pá! Ah, mano O Instagram não é uma coisa e tal Foi um dia muito barulhento aqui em casa, né? Uhum E aí, mano, do lado Socorro! Eu abri a porta Eu vi assim Eu fiquei observando Porque eu achei que é o Thiago fazendo um vídeo, né? Eu fiquei observando, observando Não era a altura do Thiago O Thiago não tá aqui Eu fiquei olhando Mas é que tem alguém? Não tinha uma câmera com o cara Ele tá lá atrás de mim Ele falou assim Você queimou meu quarto Gente, eu vou matar você Ele falou alguma coisinha Falei, mano, o cara tem já 12 Vai pra cá Vai ser, vai ser isso aí Pá! Mano, mas pegou servido Mano, agora eu vou ter que trocar essa porta E eu vou colocar uma de ferro E eu vou dormir lá no Elite, mano Eu não vou dormir hoje, não Você não vai dormir hoje? Vai pra casa, velho Você quer pegar essas coisas? Não vou dormir aqui, não Será que ele tá aqui, mano? Ele tá com o simulador de drift, tá ligado? Ele já tem um pouco Caralho, viado Ajuda as suas coisinhas Tenham cuidado E vão pra lá, mano Demorou pra deixar Valeu, mano Juro, obrigado mesmo Viado, não tem ninguém na casa Não? Viado, eu não tô aqui Você ia morrer, Léo Você não tá aqui pra me salvar Eu tô ferrado Tá, eu vou arrumar minhas coisas Então eu vou lá com você Fechou Vou arrumar minhas coisas aqui Vou dar uma geral Valeu, nego Obrigado, Léo Apaziada do céu Que isso que foi o que aconteceu, mano Eu não entendi nada, mano Juro Ele chegou aqui Ele ia fazer o mal, tá ligado? Juro Eu não vou passar essa noite aqui em casa, não E eu vou trocar essa porta Com urgência Porque Eu já comprei uma trava elétrica Por causa desse cara Eu comprei, ó Mano, eu comprei uma trava Justamente pra ele não conseguir entrar no meu quarto Você é louco Eu não vou passar nenhum dia sequer nessa casa Com essa porta do jeito que tá Não vou, mano Eu vou colocar uma porta de ferro Alguma coisa de tipo Pra mim ficar seguro Pelo menos dentro do meu quarto Tem que tá seguro, tá ligado? A gente vai ter que pegar ele Arrancar a máscara dele Eu quero revelar esse cara pra vocês Tá ligado? Mano, eu quero revelar Mostrar quem é o safado O salafrário Esse manico Esse louco Tá ligado? E depois a gente vai expulsar esse cara de casa Eu tenho certeza disso, mano Mas hoje Eu não vou passar a noite em casa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti